Como é o vendedor desse século XXI? Como é esse vendedor moderno que todo mundo fala hoje? É um vendedor que sabe utilizar todos os recursos da tecnologia. Ele sabe fazer uma videoconferência através do celular do telemóvel dele. Ele sabe utilizar todos os sistemas de CRM. Ele sabe fazer uma apresentação perfeita em PowerPoint. Ele conhece o negócio do cliente. Ele conhece os clientes do cliente. Então ele não é simplesmente uma pessoa que atende o interessado. Ele é uma pessoa que consegue influenciar, persuadir e ser, na verdade, um aliado daquele cliente. Uma pessoa que é respeitada, que o cliente abre espaço para receber, talvez até para almoçar com ele. Porque ele sempre traz uma maneira desse cliente evitar gastos ou ganhar mais dinheiro. E ele só consegue fazer isso quando ele realmente conhece o negócio do cliente. Talvez até mais do que o próprio cliente. Ele pode mostrar novos caminhos que esse cliente não percebeu. Esse é o vendedor que todos querem atender, todos querem ter como amigo. O vendedor que é proativo, que conhece o mercado onde o cliente atua e pode sugerir mudanças, modificações para que esse cliente ou economize dinheiro ou ganhe mais dinheiro.